As inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 14 de junho. Para isso, é necessário acessar a página do participante com o login único do gov.br. Sofia Neri, de 17 anos, mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e vai fazer o exame pela segunda vez. Ela já se inscreveu e achou justa a medida do MEC. Eu achei muito importante essa prorrogação, mais uns dias, para dar mais oportunidade. É mais uma chance para aquelas pessoas que não conseguiram se inscrever. Com a prorrogação das inscrições, outras datas que fazem parte do cronograma do exame também foram ajustadas. As solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social também vão até o dia 14 de junho. O pagamento da taxa de inscrição segue até o dia 19 de junho. É bom lembrar que quem está concluindo o ensino médio em escola pública não paga a inscrição. Para o candidato que não é isento, a taxa é de R$ 85,00 e pode ser paga por boleto, PIX, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. Para pagar por PIX, basta acessar o QR Code que consta no boleto. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Em parceria com o Sistema de Seleção Unificada, SISU, e de iniciativas do programa Universidade para Todos, o ProUni. O Enem é importante por si só, que dá oportunidade a várias pessoas, de várias classes, de várias rendas diferentes. A gente pode ingressar nas melhores faculdades públicas.